Quando Ellen morreu, eu perdi tudo. Até que aquele cachorro chegou na porta da minha casa. Um último presente da minha esposa. Naquele momento, eu ganhei alguma esperança. Já acordei. Uma oportunidade de sofrer acompanhado. E o seu filho... Tirou isso de mim. Roubou isso de mim. Matou o que era meu. As pessoas perguntam se eu voltei. E eu não tinha uma resposta para dar ainda. Mas agora eu tenho. Eu decidi que eu estou de volta. Você pode entregar o seu filho. Ou então pode morrer gritando ao lado dele. Ah, mas que surpresa. John Wick. O homem. O mito. A lenda. A lenda. Ofe O presente. E o do. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.